Fala mal de mim, vai ser meu fã, vai entender MC Rezinha, voz, entendeu ou não entendeu? E se inscreveu, ahn, cansou do namoro, a bichinha foi iludida Mulher tá aí, né, pior que ela perna Se valorizou, agora ela tá gostosona Se brota na minha casa, eu vou te tacar com a batalha É no escuro em que você toma, sua sem vergonha Pode, você tinha criminosa, quica, quica, roça, roça Você tinha carretada na piroca Homem, só cavar lana Homem, só cavar lana Homem, só cavar lana Homem, só cavar lana Eu gosto de cavar lana Que fica de cavalo Pode, 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 eu gosto de cavar lana Pode, você tinha criminosa, quica, quica, roça rossa Homem, na, homem, onde, 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 onde HER commissioned Se pediu algum junto a cara na cateca Se pediu algum junto a cara na cara, que é na sheca Pode, você tinha criminosa, quica, quica, roça, roça Só bucetinha, ganha, 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 ganha Tado aqui no beat, sempre apelando, safado Cançou do namoro, a bichinha foi iludida Mulher tá aí, dá pior que pra cobernar Se valorizou, agora ela tá gostosona Se brota na minha casa, eu vou te tacar É no escuro que você toma, sua sem vergonha Só de bucetinha, criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha, carrega, rosa, na piroca, carrega Homem, só cavar, lana Homem, só cavar, lana Homem, só cavar, lana Homem, só cavar, lana Fica de cavalo Fica de cavalo Fica de cavalo Fica de cavalo Pode bucetinha, criminosa, quica, quica, roça, roça, roça Homem, só cavar, lana Homem, só cavar, lana Se pedir o João tacar na cara, que é na tcheca Se pedir o João tacar na cara, que é na tcheca Mas tu diz Se pedir o João tacar na cara Pode bucetinha, criminosa, quica, quica, roça, roça Só bucetinha, carrega, carrega, carrega Pra doque no beat Ninguém tá ganhando